Tô lavando louça ainda, você não vai lavar as roupas lá não? Que tá tudo acumulando lá? Então, eu tô terminando de lavar as vazias aqui, aí depois eu vou lavar as roupas Tem muita coisa pra fazer, final de semana você sabe, né? Mas eu vou terminar lá de lavar a roupa agora, tá bom? Nossa, mesmo senhora, também só dá desculpa, né? Você não acha que você tá muito lerda, não? Porque já era pra você ter feito tudo isso, né? Já vai dar quase a hora do almoço, você só lavou a louça ainda Olha, eu não quero saber, desculpa Aquela louça eu já falei que eu não gosto, aquela roupa eu já falei que eu não gosto, que fica lá Então você vai lavar logo, por favor, viu? Bom dia, senhora Vou trazer a comidinha da senhora O que é isso? Ah, já comiça Mas isso aqui, olha, arroz, pão Eu não posso comer isso aqui Eu já não falei pra você? Você esqueceu de novo? Que eu tô fazendo dieta, eu não posso comer isso aqui Não, leva essa corporeda aqui, eu não quero Ah, eu vou comer na rua, vou comer na rua, não quero isso aí não Ah, que nojo Ô, Rebeca Tô vendo umas cenas aí que eu não tô gostando não, cara Você não acha que tá sendo injusta cada um da via, não? O que você tá fazendo? Cheguei na cozinha lá, tava lavando louça e gritando com ela? Qual a necessidade disso? Poxa, eu não tô fazendo o serviço dela direito, eu tenho que cobrar, né? Não, ela faz o serviço dela certinho, ela tá toda limpinha, a roupa tá toda cheirosa, tudo bonitinho, pastadinho, não tô te entendendo não Você não tá mais parecendo aquela menina negra que eu conheci não, você tá parecendo outra pessoa agora, Rebeca Essa pessoa eu não conheço Escuta aqui, eu sempre fui assim, Manoel Acontece que ela, realmente, ela não tá fazendo o serviço dela do direito Parece que ela tá cagada Se for assim, então ela não tem que trabalhar Ela tem que se aposentar Não, Rebeca Eu acho que você tá sendo muito injusto com ela, tá? Porque pelo menos, da minha parte, as minhas coisas estão por ótimo, entendeu? Eu não tô entendendo você, você tá mudada, Rebeca E não tô gostando disso, tá? Mas quer saber o que você faz com ela, tá? Dá licença O que você acha que tá fazendo? Você tá roubando comida da minha casa, levando embora? Ai, sabe o que que é, amor? Eu fico com dó de jogar comida fora É um pecado jogar comida Tanta gente precisando de comida na estrada, desempregada, com criança E jogar comida fora, eu tô, vou levar pra casa Eu vou dar um jeito nela Mas você pediu permissão pra quem? Pra levar essa comida embora? É, você tá roubando de mim, você sabia? Você tá levando comida embora sem pedir pra mim? Sem a minha autorização? Mas você não mandou jogar no lixo? Olha, vamos fazer o seguinte A senhora, eu acho que a senhora já tá, já passou da idade de trabalhar Já tá caducando Senhora, esse é o último dia aqui hoje Então a senhora já tá dispensada Pode pegar essas coisas e pode ir embora Porque eu vou procurar uma nova funcionária Não, não tá dando certo A senhora já tá me dando muito dor de cabeça Então pode pegar essa comida aí Pode pegar, leva embora E já pega essas coisas e vai embora também Eu vou levar mesmo essa comida Que eu não vou jogar essa comida no lixo Tanta gente passando fome por aí E ela quer que eu jogue a comida no lixo Não, nem que eu seja despedida Não, tô nem aí Eu vou levar mesmo Ô, Rebeca, que bom que você tá aqui Cadê a Duda Guia? Tava precisando pra você dar esse negócio ali pra mim E não tá achando ela não Onde ela foi? Eu mandei ela embora, despedi ela Como assim você mandou ela embora? Você disse lá comigo? Despedi ela Ela tava pegando e levando comida E ela ia embora de casa Onde você viu isso? Porque a boca ela tá levando os móveis embora Roubando a casa Cara, levando comida? Como assim levando comida embora? Não, ela fez uma comida lá Uma comida véia lá Que ela sabe também como Falei pra ela que eu tô fazendo dieta Ela pegou, levou aquele troço pra mim comer Eu falei que não queria Simplesmente Ela pegou E colocou a comida no potinho Então ela levando embora Sem me pedir Sem minha autorização Vai Comida que você dispensou Comida que não é só utilizada E você despediu ela por causa disso? Demiti Cara, você não Talvez ela ia dar comida pro cachorrinho de rua Tá? Você não sabe algum animalzinho Que ela tem lá Deixa a menina levar comida Qual que é o problema Você não vai usar Vai pro lixo Rebeca, eu não tô te reconhecendo não A gente já teve essa conversa de banho cheiro, Rebeca De manhã à cera a gente falou sobre isso Entendeu? Você vai Demite a dona Bia Sem falar comigo Acontece que assim Que gera furtos maiores Porque ela tá levando uma comida Sem pedir Vai saber que mais Que ela não tava levando Não, Rebeca Daqui a pouco é um pacote de arroz É um quilo de carne É alguma coisa que tem sobraninha Ela vai querer levar embora pra casa dela Rebeca, a dona Bia Era funcionária da minha mãe 15 anos de trabalho pra minha mãe 15 anos Nunca subiu uma agulha em casa Nunca Aconteceu nada Aí você vem falando assim dela Ela foi minha babá Ela era criança Ela foi minha babá E você vem falando que ela Chamando de lado Achando que ela ia roubar alguma coisa Rebeca, então Pra você aprender Eu vou fazer o seguinte Eu não vou contratar mais funcionária aqui pra casa O que? Não, eu vou colocar Não, não Por que? Próximo funcionária que chegar É perigoso A gente levar um processo Com essas coisas que tá falando Fazendo, tava maltratando a mulher lá Lavando louço Você maltratando ela Não, a partir de hoje Você tem que mandar pra casa, tá? Faxina aqui, ó Chãozinho Quer bonitinho, quer limpinho Quer roupinha passada É você mesmo vai passar Tá? Pra ver se você aprende alguma coisa Porque dessa forma não dá não Mas você é injusto Eu nem sei passar roupa Ah, você vira Se vira Pensar assim antes, olha Pensar assim antes Você demitir a mulher Porque ela tava levando comida Que você ia jogar fora E bora Pensar assim antes, tá? A partir de hoje Eu não contrato mais a pegada Quer me ver no lixo aqui Na sujeira Você que viva, tá? E outra coisa Se ficar muito sujo aqui Eu não vou aguentar também não É eu que vou embora Só pra você ficar sabendo Tá? Cada coisa, gente Tchau, tchau Tchau, tchau